Eu dou uma ordem a dor pra sumir É o nome de Jesus, eu conto até três E no três, esse mal, a raiz que está aí Ela vai sumir, é o nome de Jesus Um, rápido, assume a canta Dois, três, recebe a tua cor, é o nome do Senhor Jesus Quem veio aqui pra frente, diga glória a Deus Quem veio aqui pra frente, diz aleluia Agora toda a igreja, dá glória e mistura com aleluia Glória a Deus Começando aqui pela nossa irmã Andresa Andresa, procura onde, pode procurar Já sumiu? Já sumiu? Já, cada microfone Agora onde? Comiça, comiça Comiça, tem que conferir realmente Na hora que eu falei, já sumiu? Glória ao Senhor Jesus A nossa irmã, procurador irmão, pode fazer movimentos Pode fazer movimentos Sumiu? Diga glória a Deus Era no pescoço, era no pescoço Peso, né? Tava pesando também o peso, né? Pois é O Senhor fez sumir na hora Pode procurar, por favor Sumiu? Sumiu? Diga glória a Deus Era o que? Era dor de cabeça? Tinha mais alguma coisa? Hã? Tava doendo atrás Em cima E na frente Nos olhos Subiu tudo Diga glória a Deus Amém A nossa irmã Pode procurar Agora dor Arábia Sérvia A irmã aqui Pode procurar Pode procurar Se não se estiver Não pode falar Tá sentindo? Mas é o que? Tá doendo? É uma dor Ou é outra coisa? É só não tá sabendo Eu tô sentindo Falta de ar Falta de ar É? Uma dor? Fecha os olhos Fica alguém atrás dele Ará Amada Subia Canta Espírito Santo Em nome de Jesus Toca sobre o corpo dela agora Toca sobre o corpo dela agora Toca sobre a saúde dela agora E começa movendo aí agora Sobre a vida dela Amada Subia Canta Movendo sobre a saúde dela Espírito Santo Em nome de Jesus Anestesia ela agora E se move sobre o corpo dela Em nome de Jesus Vai movendo Vai movendo Sobre a saúde dela Vai movendo Sobre a saúde dela Vai movendo Sobre o corpo dela Vai tocando Senhor Vai movendo Os irmãos Podem sair Glória a Deus Deus abençoe em vocês Ará Subia Mateus Tu procurou? Tá sentindo o que? Dois as mãos Sumiu? Diga glória a Deus Glória a Deus Deus é bom Aleluia Glória ao Senhor Jesus Ará Subia Canta Espírito Santo Começa a mover Sobre a região Onde ela tá sentindo Vai movendo Vai tocando Vai movendo Vai tocando Vai movendo Sobre o corpo dela Aonde está Onde está o seu mal Joga por terra agora Em nome de Jesus Joga por terra agora Toda ação espiritual Que tá atingindo A vida dela Bate e atirada É o nome de Jesus É o nome de Jesus Todo mal A unção sendo liberada Do corpo dela agora A unção do Santo Espírito Volvendo Sobre a saúde dela agora É o nome de Jesus Continua operando Continua operando Continua operando A subia canta Ela vai levantar a curada Para orar pela tua vida Vem seus olhos Irmão Hoje é tarde Hoje é meio dia Eu tava lá em casa Aí eu Eu tomo sempre um cafezinho De manhã Pra tomar sós e médio Entendeu Aí Quando foi mais tarde Aí eu fui e tomei um copo de água Não tinha comido nada A gente ia tomar um copo de água Aí eu comecei Na hora que eu tomei um copo de água Entendeu Parece que desceu um osso Assim na garganta Muito forte E aquela dor Começou no estômago Aí eu falei assim Não É porque eu tomei o remédio E não comi mais nada Aí eu fiquei sentindo aquela dor Fez almoço Pra conseguir almoçar Só me sentindo muita dor Quando foi agora a tarde A minha nora chegou lá Pra fazer minha filha A gente tava sentada Eu falei Eu tenho que levar aquela foto Dos meninos pra igreja Hoje que é culto de libertação Eu sei que minha casa Tá precisando ser liberta de alguma coisa Aí eu peguei E tava conversando com ela E quando ela saiu Aí a dor se aproximou mais ainda E começou a tomar nesse lado aqui todo Eu comecei a brinhar Eu vou no quarto Vou na cozinha Eu vou no quarto Vou na cozinha E eu fiquei muito engasturada Aí eu falei assim Meu Deus Eu acho que agora é a morte Porque eu nunca senti essa dor E aí eu comecei a sentir muita dor E eu comecei a sentir muita dor E tomou nesse lado todo E eu prendendo meu corpo Aí eu fui pro quarto E comecei a falar com Deus Eu falei Deus Se tiver na hora O Senhor me prepare Se eu não estiver preparado Mas eu ainda preciso ainda Cuidado Meus filhos Que não estão Não estão preparados Sai E aí eu comecei aquela dor E começar com Deus Comecei com Deus Comeram um carinho de médio E nada esses remédios resolver Aí eu comecei E aí eu falei assim Eu vou tomar uma gotinha desse Desse óleo indigo Tomei na água E aí eu bebei E aí foi alimpiando Eu falei assim Ah Satanás Você tá me impedindo De eu ir pra igreja Não é porque é muito de libertação Mas eu vou A minha filha chegou do trabalho Acasada Eu falei assim Não tô nem aqui Eu vou na hora do amém Mas eu vou Aí eu saí E ele falou Mãe Satanás Não vai perder Sozinha desse jeito Eu falei Eu não vou sozinha Deus tá me levando E eu vou sim Eu vou sair lá curada Porque eu creio Eu não tava gostando Nem falar Eu tava vindo Que a vontade que dava Era de voltar pra casa Aí eu cheguei ali na esquina Eu falei Oi Jesus Se for feito A sua vontade Que o Senhor me trouxe aqui Que eu tenho certeza Que é pra receber a minha culpa Quando eu chegar lá Eu vou estar falando O pastor Quando eu cheguei ali Porque eu conheci o meu irmão O pastor tá ali Eu falei Eu fui logo lá Fiquei a bênção O pastor Eu falei Pastor Me abençoa Porque eu tô ruim Senão eu vou voltar pra casa Que foi Aí o pastor começou orando Começou orando Irmão Parece que tava ficando Uma coisa idêntica de mim aqui E na hora da oração aqui Aquele negócio começou a atravessar Aqui assim Aquela coisa Aquela agonia Aquela rastura Muito grande E eu Meu Deus do céu Será que é hoje Que eu vou receber minha cura Será que é a morte E aí eu Pedindo a Deus Na hora que eu Cair Parece que alguma coisa Parece não Deus estava arrancando Dali de gente E ao contrário Ele foi de comitado Comeu o comitê E agora irmãos Eu não tô sentindo nada Eu já fui ali Tomei água Eu tô sentindo Aplausos